É zumbi ou não é, pessoal? Os infectados, eu posso ser chamado zumbi, eu sou cringe? Eu acho que assim, de certa forma é um zumbi, não deixa de ser, né? Eu briguei, eu fui lá na internet falar, o zumbi é quando um corpo é controlado por um terceiro, né? E no caso aí do vírus é isso, né? É, o vírus reativou o cérebro, no caso do zumbi, o zumbi clássico do Romero ali, né? O zumbi romerístico, mas antes disso a gente tinha do zumbi de voodoo, por exemplo, né? Então, na mitologia do zumbi, né? Tem o zumbi de voodoo e tudo mais. A mitologia do zumbi é muito foda. É, porque existem várias culturas em que o zumbi é uma outra coisa. Então, por exemplo, gente, eu sempre recomendo, eu acho que tem no YouTube um documentário chamado Zumbis, uma história viva. Caraca. Procurei, porque ele fala da mitologia. É nome épico, né? Muito foda esse nome. É. É o zumbi em várias culturas, sabe? Então, tem vários tipos de zumbis em torno de várias culturas. Só que, é, dos clássicos, dos Resident Evil, os clássicos, a gente chama o vírus, que a pessoa morria e o vírus reativava o cérebro, né? No caso do 4, eles não se chamam de zumbis, porque eles não são esse zumbi clássico de George e Romero, né? Esse zumbi que é ativado o cérebro e tal. Mas, ele só existe, ele só está vivo, aquele corpo só está vivo. Porque se você tirar o parasita, ele morre, ele já chegou numa fase em que ele não vive mais ser um parasita. Do R.A.4, né? Isso. Só que eles são chamados de ganado. Aham. Que é, também, o nome que eles dão dentro daquela cultura, naquela vila espanhola, também. Um forasteiro, um forasteiro. É. Dentro daquela cultura ali, daquela vila espanhola, receberam esse nome. Só que, no Resident Evil 5, a gente também tem o mesmo parasita e a minha câmera desfocando. Porque até a câmera virou um zumbi. Então, a gente tem, no Resident Evil 5, também inimigos desse mesmo parasita, só que numa forma avançada. Só que, naquela cultura, em Suaíli, que é o idioma que eles usam ali, naquele local na África, eles chamam de Madini, que significa espírito maligno. Essa palavra, Madini, significa espírito maligno. Então, e aí a gente tem ainda o Dwavel, que é o nome... Jesus. Em servo, né? É um nome em idioma servo, né? Então, também, é... Também pra descrever o mal. É um nome pra zumbi. É, de certa forma, não deixa de ser. Porque aquele corpo só tá vivo por causa do... Ou do parasita, né? Por causa de um parasita, ou por causa de um vírus. Então, não deixa de ser. Se você tirar o vírus, a pessoa, ela não vai existir. Ela não vai sobreviver sem aquilo, entendeu? Ela é controlada por algo que já é um corpo que tá morto, de certa forma, então... Inclusive, eu chamo até o pessoal do Delaide Sovãs de zumbi também. E não vem brigar comigo, não. São infectados, é zumbi. É zumbi também. É um fungo, é. Mas é zumbi também. É, é um zumbi de fungo. Zumbi de fungo. Tá todo tomado já, não tem o que fazer. Sim. Vamos zumbi. Exatamente. Vamos vermelha com o Delaide Sovãs da Muita Sontraga. Legenda Adriana Zanotto